Eu evito falar... Eu não gosto da Bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada pro mundo, tá? Essa é a minha opinião. Ah, Felipe, mas o que que você produz? Vídeo, entretenimento. Pode ser qualquer coisa. Tipo, você pode produzir qualquer coisa. O cara que faz malabarismo no sinal... E ganha dinheiro ali sendo pedinte e tal, ele tá produzindo... 10 segundos de entretenimento pro cara parado no farol. Produzir qualquer coisa. Eu quero dizer realmente qualquer coisa. Então, eu não invisto na Bolsa. Não sei se um dia eu vou mudar de opinião a respeito disso, mas eu realmente... As coisas que eu, assim, gosto de fazer e tal... Dinheiro parou de ser uma preocupação.